Por favor. Tem que ter uma banheirona, né? Ou aumentei a banheira pra caber o pato, ou não mandem mais esse pato no carro. Sem condições. Cadê o patinho? Cíntia gostou do pato. Eu amei o patinho, já. Eu tô manso com esse pato, eu vou levar pra cá. Ó, Altran, tá falando do seu pato aqui, Altran. Não, Altran, eu amei o pato. E agora estou, vivendo por viver. Com o coração, sofrendo sem te ter. E já não posso mais, preciso voltar atrás. Não posso encontrar razão, você é dona do meu coração. Meu bebeiro, viu? Cadê a fudeira? Ah, tem que ser no escuro. Não pode ter flash, não. Aaaaaah! Estão mangando aqui. Tem que ser no escuro, velho. A gente não é que a história do pato foi parar com o dono do bar, pelo amor de Deus. Você já ri com esse story, velho. Prima, por nossa senhora. Mas, amigo, o quê? Os patos pequenos estão chegando, né? Eu tava explicando ao meu cliente que, infelizmente, me roubaram mais de dez patos. Quem foi que roubou esses patos daqui do ONU, hein? Quem foi que teve a capacidade de roubar os patinhos? Eu já pedi os patinhos e a americana disse que entregou e não entregou. E tava discutindo, na coincidência, sobre os patos quando eu vi o story dele. Mas, olha, o diferencial do ONU é esse pato gigante no drink. Acabou. Fora isso, drinks perfeitos, comidas perfeitas. Diga. Amamos, hein? Vamos voltar, com certeza. Marabéns. Marabéns. Como é seu nome, amigo? Pode chamar de Sprite. Sprite. Não me refrigera. Que a doutora Paula não veja esse story, pelo amor de Cristo. Estou aqui, meu bebê. Estou com tanta saudade. Se eu contar a vocês que ficamos presos no elevador, a gente gravando a cena do elevador, que é a cena de dois bumbus, um entrando, o outro saindo, um tentando colocar atividade física dentro do elevador, e uma confusão. Vocês vão lá. A gente ficou preso no elevador e eu gravei. Não, eu vou ter que ligar. Eu vou ter que ligar. Eu vou ter que ligar. Grava a cena boa. Amiga, desculpa, meu. Doutora Paula. Foi eu que peguei seu funcionário. Mara que o pessoal da produção do Segredo de Bubu não vejam minhas histórias. Mas é uma galera muito séria, muito diferente da minha vibe, entendeu? E às vezes eu disse até a doutora Paula. É uma galera muito séria. Não vai dar certo. Chega. Tinha de Aracaju, almoçando com minha prima. Na correria, terminei as gravações. E a gente vai almoçar aqui rapidinho, pra partir pra Penedro. Né, prima? Fala. Sembra que vem todo em volta, viu? Pra finalizar essas gravações. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Volta pra viagem. Me adianta. Óbvio, você vai comer isso aqui, que eu só posso estar aqui, viu? Eita, não. A gente não pode nada disso. Lascou, vamos comer só. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Volta pra viagem. Minha filha. Óbvio, você vai comer isso aqui, que eu só posso estar aqui, viu? Eita, não. A gente não pode nada disso. Lascou, vamos comer só. Proteína. E um purêzinho, ok. Vou dizer a vocês, viu? Ô, terrinha que eu amo. Minha Penedulinda. Quase uma semana fora. E já já tô saindo de novo, mas chegar aqui... Chegar nessa parte aqui é chegar em casa. É chegar em casa já. A gente vem, ó... Tem que atravessar a balsa. Lá é Sergipe. Tô falando isso pros meus seguidores que não sabem, viu gente? Eu sei que muita gente aqui já tá ligada. Aí chega aqui já é a Lagoas. É que é beleza. Tô falando meu coração. Meu beber. Eu sei que eu errei. Volta pra mim. Estou aqui, meu beber. Tchau, tchau.